Vocês piscaram e a gente já tá aqui dentro do carro, minha gente. Estamos no caminho já, da Oi e Daniel. Tá feliz? Tá não? Tá sim que você é roeiro, você gosta de rua. A criança já vai roubar atenção. Ela já vem pegar 100% da atenção. Não dá, não dá. Ai, minha gente, mas é sobre isso. E quando a gente conseguir, conseguir, né? Parece até que é uma missão. É. Quando a gente pegar, claro... Essa odisseia, porque é longe. É, longe. Mas aí, quando a gente pegar ela, eu já gravo de novo e daí a gente já chega no shopping. Minha gente, estou num momento de nostalgia. Esse bairro aqui foi o bairro que eu cresci, minha gente. Cresci e vivi na adolescência, na criancice, em todas as fases. Isso era completamente diferente. O bairro era completamente diferente. E os prédios foram desativados, eles foram demolidos. Então não tem mais nada. Vai passar por um lugar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ali na frente. Toda essa área que vocês estão vendo, esse vão aí, era tudo prédio, 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 prédio. Cheio de prédio. E um desses aí, eu morei, né? Mas não existe mais. Toda vez que eu venho aqui, eu fico de burra. Meu Deus, cada cantinho tem uma história. Chegou a estraga prazer. Vem, criança, vem. Passa pra cá, pra cá. Olha só, quem é que chegou? É que é uma minha. Lá vem ela, lá vem ela atrapalhar. Três é ímpar, vi se um sobra. Nesse caso, eu vou sobrar. Ah, sei. Vai, migui. E aí, que brinco é esse, tá achando que tu tem quantos anos pra tá usando um... Uns 12. Tá linda. Tu tem 12 anos por aqui. Tenho 12 anos, meu bem. Sinto muito. Agora, completou agora. Só falta o Chanel. Ah, é, pra ficar quatro, né? Pra ficar pá. Ela com o Chanel, tudo bem, tranquilo. Ah, então tá, né? Tô ligado em você. Olha, completa aqui o coraçãozinho. Vai, daí. Tão grito. Você tá feliz, Ana Clara? Não, eu tô triste. Você tá feliz pelo resgate? É, olha. Você resgatada, não foi mulher. Resgatada. Da ceba da africana. E agora a gente vai fazer o quê? Gastar? Gastar de vinho. Que eu gosto. Não produz, né? Mas quer gastar. É, trabalhar não, mas gastar é a pia. Não, gastar é ótimo. Vamos procurar um brinco mais infantil pra essa criança. Tá linda, tá linda. O que houve? Tu caiu de algum lugar, foi? Ah, menino. Diga, é a volta, querida. E tu, que tá todo farelado aí. Farelado. Diga, é a volta, querida. Exatamente. E tu do pau. Pronto, vamos cortar para a chegada no shopping. Acabou. Meti de noite, fez o quê? Olá. Olá. Olá, privacidade. Tiro-pão. Ó, sei, sacrifício pra dar banho no menino, viu? Foi, tu, tu. Pronto. De noite, foi Mc, do hindu, foi parque. Eita, foi uma, uma, uma afetuação, não foi? Oh, vida boa. E gastar, né, minha filha? Ah, gastar é ótimo. Agora o ruim é ganhar o dinheiro. O que houve com o seu cabelo? Você deixou guardado? Ah, querido. Não, meu bem, eu cortei. Ou você não sabe que cortes é assim? Nossa, mas até ficou bonitinho. Ah, obrigadinho. Ah, obrigadinho. Hum, tudo bem. Faltou uma finalização nesse cabelo aí, né? Daqui a pouco vai ter... Não, não tem recalque não, viu? Tá lindo, ótimo, gatíssimo, do jeito que eu queria. Viu aqui, ó. Viu o balançado, ó. Viu? Não, não tem recalque não. Nós estamos num embate aqui, minha gente. Tá babado. O Uber que a gente pegou tava com a cara fechada, misericórdia. Mas tamo aqui, ó. Abre aqui. Sai, garota, sai, garota. Parem, minha gente, se comportem. É o meu momento de aparecer no vídeo. Sai, garota. Garota, você tem que ficar amarrada lá atrás sem aparecer, garota. Sai, garota. Eu vou bater os dois, viu? Se comportem, não me desiste. Eu tô passando vergonha, eu vou aí na frente. Deixei ele lá atrás. Pra ver. Parem! Vocês estão me fazendo passar vergonha? Ai, minha gente, tô dando com duas crianças. Minha gente, é a blusa de Daniel. Tá lotada. A blusa de Daniel tem um homem bêbado. Sem meia. Acho melhor a gente comprar uma comida e levar, viu? Tá lotado, né? Para. O rolê agora é combo com refri ou sem refri? Com refri. Com refri. Pode ser, qualquer um. A hora que a gente tá comendo no almoço. Qual tu quer? Quer desse ou desse? Qual a diferença? É desse. Dança aí, Clara, dança aí. Meu Deus! Que coisa quebrou ele. Como foi isso? Foi essa água aqui, empossada. E aí, o que é que faz agora? Minha gente, a água empossada. Mas quebrou minha sandália. Que feliz. Ó. Passada. Quer que eu vá ali comprar uma? A gente sabe, né? Não, mas tu vai assim? Vou. Que baixaria, minha gente? A sandália quebrou. A pessoa indo descalça. Meu Deus do céu. E olha, Clara. Felicidade pura. Nem aí com a hora do Brasil. Socorro. E dessas coisas só acontecem com quem? Com a gente. Só acontecem com nós. Um pai sim, um pai não. E o pior é que ela tá me fazendo andar pelo shopping pra ir numa loja que é lá do outro lado. Que poderia ter ido por aí. Não, não é lá do outro lado a loja. Você tá enganado. Ele se explicando. Ele se explicando pro povo. Se justificando. Pois é. É só anda. Porque tipo assim, ninguém vai perceber. Tranquilo. Ninguém vai perceber. Quem nunca andou pelo shopping? Quem nunca? Tá gostando do gelinho? Aqui vem. Não. Tá geladinho. Passada. A Clara tá passada. Olha a Clara, a gente comendo na cara. Filma frente e verso. Olha a Clara com vergonha. A Clara tá nem aí, ó. Indo lá longe com vergonha. Ninguém quer me dar apoio. Eu tô aqui, meu amor. Do seu lado. Dê a mãozinha a ele. Dê pra dar apoio a ele, vá. Dê a mão. Isso. Vamos todos juntos. Vai logo. Pra gente poder ir logo no babado. Oh, meu Deus. Eu gosto da pessoa assim. Com a linha bem natural vibes. Corre pra amanhã, corre. Corre. Ainda bem que a manhã aqui é do lado. Corre, corre. Corre. Vem de chandala. Exatamente. Ai, meu Deus. Minha gente, chinelo que não falta. Então agora tá tudo mal. Clara, e aí? Essa vergonha. No débito ou no crédito? Não se esconda não, mano. Não, eu gosto no débito ou no discreto não. É, porque... Na minha cabeça tá tudo lindo. E aí? As cores que eu tenho. Ah, ai meu Deus. Daniel vai explicar essa história a todo mundo, Clara. Daniel bem acha que eu não sei. Que ele tourou a sandália de propósito pra ter... Que lindo. Eu comprei duas. Oh, e aqui chique. Que menina. Porque se partir agora, eu estou com uma. Caramba. Isso aqui é preparo. E agora a gente vai correr. Porque o Launch The Hap deve ter saído há mil anos. Corre, minha gente. Corre, minha gente. Corre. Vem, Daniel. Uma comida de criança escolhendo, né, Daniel? Não, eu vou primeiro lá no banco. Porque a Lidiane me fez vergonha no Uber. Ela botou em dinheiro, minha gente. E na minha carteira não tem dinheiro nenhum. Pois vai lá no banco. O bom é que ela pagou, né? Vai lá no banco. Quando você fica com Clara. A Clara tá escolhendo um presente pra amiga dela, né, Clara? Inclusive, vai ter uma festinha. Um babado, minha gente. Aí ela tá escolhendo um bafão pra amiga dela. Ai, que vergonha, Daniel. Tá acontecendo pra todo mundo. Vem, Clara. Vamos pro lado de cá, ó. A gente vai embora, né? Ai, olha as coisas. Abriu a loja não, minha gente. A gente tá aqui louco, né, Clara? Já quero isso aqui. Olha pra ele, massagem. Deixa eu limpar aqui, porque tá suja. Diz aí, Clara, o que é que tu vai levar? Mostra, por favor. Ai, minha gente. Eu tô no quarto brilhado. Coisa esse negócio do carro até eu pra mostrar. Minha gente, é o verdadeiro Jason. É a entrada do Jason e do Chuck. Olha, que lindo. Se tocar esse aqui de dentro, eu já não durmo. Pois é. Eu também. Eu quero não dormir mesmo. Tá todo mundo doido aqui. Cada um que mostra um negócio. Eu não achei interessante esse ralador. Por que? Eu achei ele dando ideia. Isso é o que, Dan? Ó, pra gente fazer finalmente. Ai, tu tem uma galhia alquimia, né? Quer levar? Não. Não vou pagar. Se você der, me escala no vidro. É porque a gente ia usar só o vídeo. Não. Mas não mesmo. Me dá mais direito que eu sou desastrada. Eu vou quebrar logo, é logo. Tudo agora elas duas, ó. Nem deixa mais eu aparecer no vídeo. Ó. Ó, aqui a amostração dessas duas. Agora a outra só tem a falar do cabelo agora também, ó. Com essa blusa da Dolce & Gabbana Falta. Deixa de arretar, menino. É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe o que é isso? Inveja. Eu tô com inveja. Eu tô com inveja. Pode ficar que eu vou adorar essa inveja. Com a ajuda de Ana Clara Gomes, nós vamos mostrar o que compramos, né, Clara? Mostra logo o que tá aí na tua mão já. Alquim gel de unicórnio. Mostra direitinho pra poder o povo ver. O povo é curioso igual a mim, ó. De unicórnio. Vira, ele gosta. Aqueles alquim gel, né, minha gente? No meu ladeiro. E agora vem pra cá, Clara, vai. Tu vai mostrar tudo. Tá, peraí. Pra dar um detalhe aqui... Vai, pra dar um detalhe. Tu é muito o quê? Sou muito close. Tá, senta aí pro povo te ver. Senta ali, ó. Vamos falar? Sim. Aí tu vai abrindo e vai mostrando aí. Ajuda nós. Vai. Começando por uma coisa que eu mais gostei aqui. Cadê? Puxa a sacola. Eu achei super lindo. Foi isso aqui do mãe. Ah, isso é porta-pincel. Eu comprei pra colocar os pincéis, minha gente! Olha só isso. Que é rose gold. Chanel, sai, chelida. Vai, vai botando aí em cima. Porta-pincel. Que mais? Aí o álcool. Que mais? E tem uma coisa. Você acha que... Olha. Olha isso, minha mãe. Cadê, cadê, cadê? Ah, isso é... Ah, Bí, pode abrir. Isso é aqueles massageadores, minha gente. Que você coloca assim nas costas e ele... Acho que agora ele não vai funcionar não, Clara. Porque ele tá sem pilha. Mas basicamente... Bota na tua perna assim. Você aperta ele na perna assim e ele treme. Ele não vai funcionar agora, mas... Esse pagou baratinho, pagou 30 reais nele. Isso aqui foi 15, o porta-pincel. E o alquim de Clara acho que foi 15 também. Vai, próxima. Agora, uma coisa. Olha, tá deixando por aí, precisa fechar não. Que nem vocês sabem. Que, 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 que? Olha só isso. Ai, mostra pra nós. Mostra pra nós. Ai, a Clara agora tem a galáxia particular, né, Clara? Abre pra gente ver. É tipo um globozinho que fica girando e as estrelinhas ficam no teto. É quando for de noite e a gente mostra, né, Clara? Não me deixe de esquecer não. Vai seguir. Pra gente mostrar aqui o quarto vai ficar todo de... Pode tirar. É a tampinha. A tampinha. Ó. É tipo um globinho mesmo. Puxa primeiro o carregador. Ciro carregador. O que dá pra mostrar agora é porque tem que botar ele na tomada. Que eu achei o ó, podia ser só de pilha, né? Mas basicamente ele gira essa base dele e fica todo estrelado. De noite a gente mostra. É. Vai, próximo. O que mais? Deixa eu botar isso aqui. Vai, bota. Vai deixando aqui. Isso aqui acho que foi 59. Acho que foi 59. Foi 30. Ih, vai. Próxima. É o que? Ah, a sandália. A reserva de Daniel Queiroz. A sandália de Daniel. A sandália de Daniel Toro. Ele comprou aqui. Ele tá no pé e comprou mais uma. Uma coisa que eu realmente amei. O que mais? Esse chanel também é louco. Ela tudo cheira. Ela tudo cheira. Minha gente. Ah, a Clara comprou um pijama, minha gente. Abre direitinho pro povo ver. A calça de bambu. Um shortinho. Calça de bambu. E agora uma blusinha. De panda. Cadê? É que teu pijama rasgou, né? Tu lembra? É, rasgou. A bichinha, o pijama rasgou na máquina, minha gente. Triste o fim. O que mais? Tem mais alguma coisa aí dentro? Tem. O que mais? Tem isso aqui que é para a Lidia Ribeiro. O que mais? Mostra pra gente aí. Quem é assim e me exclui do vídeo dessa maneira? Tá vendo, garota? É você chegar, garota. Eu ser colocado pra trás, garota. Tá vendo, garota? É isso mesmo, garota. Toda vez que você chega, eu sou colocado pra trás. Oi, senta aqui. Não, eu não quero mais. Venha, Chanel. Sai de perto dela, tá aí. Nem Chanel, Bunga. Nem Chanel, quer ir. Coitada. Venha, sente aqui. Venha, sente. Tá bom. Finge que nada vai acontecer. Finge que nada vai acontecer, vai. Eu uso uma coisa para a Lidia e o Jani Berman. Ah, sim, menina. Isso aqui é iluminador corporal. Olha que babado. Para dar um glow no corpíxio. Tem mais coisa? Tem. Olha a cara da Inglaterra. Clara, Clara, Clara. Aqui tem o QR Code. Não, isso aí não importa. Vai, o que mais? Tem mais alguma coisa? Tem isso aqui que é de um aniversário. Ah, pode mostrar. Esse vídeo quando sair já vai ter dado já. A Clara comprou de presente para dar para uma amiguinha dela. Olha que fofinho, gente. É um livrinho que é para colorir, mas também tem. O que mais aí, Clara? Tem lápis? São, é, são. A Clara, ó. Contém, deixa eu ver, ó. Contém um livro de história para colorir. Tá aqui atrás. Três canetinhas de carimbo. Essas aqui. Essas aqui, ó. Essas três, né? Três canetinhas de carimbo. E? Quatro gis de cera. Seis cores de aquarela. Sim. Ah, e é lindo. Gostei de ver. É de ver que eu tô comprando para mim. Depois compra também, ó, para tu. Tô vontade de cobrir. E essas foram as nossas comprinhas. E KFC, que a gente já comeu. E é sobre. Comprou pilha também, tá? Comprou pilha. É muito importante. Mostre a pilha, venha. Não, sai. Venha, mostre a pilha, minha gente. Mostre. Eu estou aqui, ocupado, penteando minha barba, que eu tenho mais o que fazer. Você tá aí consigo, rapaz. E o ciúme de quê? De mim, de Clara. Olha pra aí, a cara não é inveja. A cara não é inveja. Inveja. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa pra parecer. Eu preciso fazer alguma coisa. A cara não é se parar. Tipo assim. Quem é esse doido, minha gente? Vai ser um bicho à espreita. O sangue de Cristo tem poder. Tem poder. Tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Faz inferno estremecer. Só vim informar que esta criança acabou de fazer cocô no meio da sala. Ai, Jesus. Meu Deus. Só sim o país nessa casa. Pra filmar, pra catar bosta e limpar bicho. Nossa senhora. Vem cá, vem olhar. Ai, vai mostrar a bosta da cachorra, é. Vem comigo, minha gente. Ela fez duas vezes. Olha a indivívida fez o cocô, minha gente. Por isso que a gente tirou o tapete. Meu Deus do céu. Vai lá, tem que filmar de perto. Ah, não. Que nojo, leca. Não, leca. Que nojo. Eu vou limpar, minha gente. Calma. Do nada uma bunda, minha gente. Chegamos, minha gente. Vamos ensaiar. Vamos... Parem até aqui. Misericórdia. Eu trouxe um doce pra mim. Dudu. Que não? Ela dá. A galera vai ficar aí. Daqui a pouco vai começar o ensaio na Daniel. Dança aí, Daniel. Eu não danço. Eu danço. Dança. Eu não danço mais. Eu danço, eu danço. Dança, Clara. O que é isso? Enfim, minha gente. Estamos aqui. Juntos e reunidos. Quando o ensaio começa... Olha, Daniel passando na terra. Parece aquele povo que quer aparecer na câmera. Aí a gente emociona, né, Clara? Quando o ensaio começar. Sim. E tudo bom. Esse Daniel é todo metido aqui. Sabe das coisas. Os meninos tudo ensaiando aqui. Daniel aí falando o quê? Ah, mas eu sei dizer que um braço em cima e um braço embaixo. Não tá observando, pelo menos, né? Não. E eu tô aqui, ó. Fiz nada ainda, minha gente. Tô só parada. Assada. Os meninos estão ensaiando aqui, Daniel. Só faz pertinho lá. Olha, filma. Filma, Flávio. Deixa o menino. Olha, teu ovo aparecendo. Você não vale bosta. Deixa a menina ensaiar. Você está atrapalhando. Os meninos estão ensaiando ali. Daqui a pouco é a minha parte. Quando chega na minha parte, eu peço pra Daniel filmar pra vocês. Estamos testando essa galáxia. Não é, Clara? Olha a galáxia do quarto. Isso aqui é uma porcaria. Não tá focando nada, meu Deus. Mas, gente, descobriu a farão que é a tampa. Cadê? Cadê a tampa? Achou a tampa. Bota aí pra gente ver pra que é. Nossa, que porcaria. É só uma ficar continha. A Zanta tá, ó, minha gente. Clara comendo salgadinho com Coca-Cola. Pringles. Pringles, Coca-Cola. Chanel ali. Ninguém sabe o que você tá fazendo. Daniel está comendo pão molhado na sopa. Ainda bem que tem uma sopa, né? Porque eu que fiz. Porque se eu não fizer, não tem. E com suco de meia suja. Com suco de Coca-Cola também. E eu também estou sumando a sopinha aqui. Inclusive, está maravilhosa. Se eu pudesse, eu compartilhava com vocês. Mas não vai dar dando, tá? E o Pringles, tá bom? Tá gostoso? Aham. Você vai jantar de verdade, viu, Mader? Vai dar. Mais tarde vai sim. Vai dar. Vai jantar de verdade. Vai, Daniel. Ah, uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Ela vai comer boa. Tá parecendo um rato, né, cara? Ela não gosta de banho, minha gente. Ela odeia tomar banho. Uma bebezinha pequenininha que tomou um banho. Banho celoso. Oh, meu Deus. Tá chateada, minha gente. Ela não gosta. É a mostreira pra cá. Eu ganhei isso aqui, como eu não sei o que é. Então eu não preciso saber, não. Só comer. Daniel. Cupcake. Cupcake. Que mais? Uma caixinha. O que for, vai. Tem o que dentro da caixa? Eu sei lá. O que mais? Tem esse. Temos pirâmides isso lá. Temos esse chocolate que eu vou dar pra Daniel. Oh, oh. É trufa. Eu não gosto de trufa, não. Fica essa porcaria pra tudo. Peruízo. Pelo menos isso. É daqueles de açúcar. Ainda ganhou a facolinha. Vai, mãe. Amoça. E ganhei uma sacolinha. Pronto. Essa muito me interessa. Não. Não. Não, vou comer do mesmo jeito. Quando você bobear, bobeia. Pra você ver, bobeia. Ó, vamos aproveitar pra se despedir do vlog, porque a gente vai gravar bastante coisa. Quando vai se despedir? Quando eu tiver aí no meio, minha filha. Então venha. Tá achando o quê? Não, mas não vai ficar. Ah, peraí, que eu tô ganhando coisa. Pelo menos o chocolate, gente. Ai, meu Deus. Agora tá todo mundo, vem. Todo mundo não, professor, todo mundo. Vem logo. Vamos se despedir do vlog, minha gente. Então, minha gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, né, Clara? O que mais? Se inscreve no canal, deixa o like, no favor. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.